Os Meninos do Oeste Canal GKC3 No Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Pode bater na porta, Tainá Às 11 horas da noite Eu vou abrir a porta, você vai entrar Quero te namorar Pode bater na porta, Tainá Às 11 horas da noite Eu vou abrir a porta e entrar pro meu quarto Pra gente se amar Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Vai um alô para o nosso amigo Léo Santos do Forró Vamos junto, Léo Santos Pode bater na porta, Tainá Às 11 horas da noite Eu vou abrir a porta, você vai entrar Quero te namorar Pode bater na porta, Tainá Às 11 horas da noite Às 11 horas da noite Eu vou abrir a porta e entrar pro meu quarto Pra gente se amar Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Coração apaixonado por você Vem me ver, vem me ver Coração apaixonado por você Vem me ver, vem me ver Os Meninos do Oeste Sozinho eu vou cortando em altas madrugadas Sem destino, sem amor não tenho nada Vou no rumo das estrelas Eu vou em qualquer direção Meu amor, não me deixe nessa solidão Meu amor, não me deixe nessa solidão Coração apaixonado por você Vem me ver, vem me ver Coração apaixonado por você Vem me ver, vem me ver Quero mandar um alô para o nosso amigo Paulinho de Nungações Vamos juntos A distância aumenta mais a minha dor Só lembrança é o que me restou Vivo sofrendo desse jeito Sentindo a dor no peito Meu amor, assim não tem mais jeito Meu amor, assim não tem mais jeito Coração apaixonado por você Vem me ver, vem me ver Vem me ver, vem me ver Coração apaixonado por você Vem me ver, vem me ver Vai um alô para o nosso amigo Reginaldo Santos E já contou aí Aquele abraço Os meninos do rastro Quero mandar um abraço Para o compositor dessa música Meu amigo Joãozinho Publicidade Locutor da Rádio 98 Vigora 9 De Brejo, onde é Bahia? Estamos juntos Hoje cedo eu acordei Com saudade de você Coração acelerado Com vontade de te ver Mandei lavar meu carro E dei um trato no cabelo Vou ter uma roupa chique Perfume cheiroso Vou sair do desespero Hoje vou sair pra rua Eu preciso te encontrar Hoje vou sair pra rua Eu preciso te encontrar Olha dentro dos teus olhos Fala o que eu sinto Na mesa de um bar Olha dentro dos teus olhos Fala o que eu sinto Na mesa de um bar Cadê você? Ei, ei, ei Onde foi que cê escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho Dos olhos seus Cadê você? Ei, ei, ei Onde foi que cê escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho Dos olhos seus Vou garçando esse mais uma Hoje eu vou me embriagar Vou garçando esse mais uma Hoje eu vou me embriagar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Guarda a chave do meu carro Ei, ei, ei Onde foi que cê escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho Dos olhos seus Guarda a chave do meu carro Cadê você? Ei, ei, ei Onde foi que cê escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho Dos olhos seus Vou garçando esse mais uma Hoje eu vou me embriagar Vou garçando esse mais uma Hoje eu vou me embriagar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Cadê você? Ei, ei, ei Onde foi que cê escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho Dos olhos seus Cadê você? Ei, ei, ei Onde foi que cê escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho Dos olhos seus Os meninos do oeste Você foi embora e você me deixou aqui Eu estou sofrendo, eu estou bebendo Tenha dó de mim Você foi embora e você me deixou sozinho Eu estou sofrendo sem os seus abraços Sem os seus carinhos Faz uma semana que você foi embora e você não voltou Você me ligou falando pra mim que tudo acabou Acabou porque Acabou porque eu estou sem saber Porque você me deixou beber Tá difícil pra mim Sem você aqui Eu sei que vou sofrer Tá difícil pra mim Sem você aqui Eu sei que vou sofrer Você foi embora e você me deixou aqui Eu estou sofrendo, eu estou bebendo Tenha dó de mim Tenha dó de mim Você foi embora e você me deixou sozinho Eu estou sofrendo sem os seus abraços Sem os seus carinhos Você foi embora e você me deixou aqui Eu estou sofrendo sem os seus carinhos Você foi embora e você me deixou sozinho Eu estou sofrendo sem os seus abraços Sem os seus carinhos Faz uma semana que você me deixou sozinho Faz uma semana que você foi embora e você não voltou Você me ligou falando pra mim que tudo acabou Acabou porque eu estou sem saber Porque você me deixou beber Tá difícil pra mim Sem você aqui Eu sei que vou sofrer Tá difícil pra mim Sem você aqui Eu sei que vou sofrer Você foi embora e você me deixou aqui Eu estou sofrendo, eu estou bebendo Tenha dó de mim Você foi embora e você me deixou sozinho Eu estou sofrendo sem os seus abraços Sem os seus carinhos Os meninos do oeste Essa vai para o meu amigo Claudinho Solto O mineirinho da pisadinha Em Minas Gerais Aquele abraço Garçom amigo Traz o ar pra mim Hoje eu vou beber Vou beber até cair Garçom amigo Traz o ar pra mim Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Cachaça pura Misturada com limão Eu vou beber Eu vou beber no copo No litro e no garrafão Hoje eu bebo toda Até cair no chão Hoje arranco do meu peito A dor de uma paixão Garçom amigo Traz o ar pra mim Traz o ar pra mim Traz o ar pra mim Hoje eu vou beber Vou beber até cair Garçom amigo Traz o ar pra mim Hoje eu vou beber Desse bar não vou sair Vou beber cachaça pura Misturada com limão Eu vou beber Eu vou beber no copo No litro e no garrafão Hoje eu bebo toda Até cair no chão Hoje arranco do meu peito A dor de uma paixão Garçom amigo Traz o ar pra mim Hoje eu vou beber Vou beber até cair Garçom amigo Traz o ar pra mim Hoje eu vou beber Desse bar não vou sair Os meninos do oeste Elenilson Gravações Estúdio de qualidade Esse é moral A nossa vida longe um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí Sofrendo por mim A nossa vida um junto um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí Sofrendo por mim Separação não é fácil não Só é sofrimento Pra dois corações Separação não é fácil não Separou, separou Sua solidão Separou, separou Sua solidão A nossa vida um junto um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí Sofrendo por mim A nossa vida um junto um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí Sofrendo por mim Separação não é fácil não Só é sofrimento Pra dois corações Separação não é fácil não Separou, separou Sua solidão Separou, separou Sua solidão Os meninos do oeste Aô, novinha Vem, senta na garupa da minha moto É desse jeito que eu gosto Embora, simbora Senta, novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Vai um alô para o nosso amigo Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins Não estava namorando e você me deixou Agora quer voltar mas tudo acabou Não quero namorar é só ficar agora E andar com a novinha na garupa da minha moto Então senta, novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Senta, novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Então senta, novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Não estava namorando e você me deixou Agora quer voltar mas tudo acabou Não quero namorar é só ficar agora E andar com a novinha na garupa da minha moto Então senta a novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu volto Então senta a novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu volto Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.